Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de unboxing da Intrínsecos do mês de junho, vamos lá? Bom gente, estou aqui nesse cenário da casa da minha avó, porque enfim, vim aqui, tem algumas encomendas minhas aqui pra eu abrir, né? Às vezes eu mando no endereço daqui porque é prédio, tem porteira toda vez, toda hora, e eu mando pra cá algumas coisas porque daí sempre vai ter alguém pra receber, digamos assim. Ai, cabelinho. Então eu mando algumas coisas pra cá e como hoje eu vou passar o dia todo aqui, resolvi gravar aqui mesmo porque eu não vou aguentar esperar chegar em casa. Tem dois unboxings de duas compras ali que eu vou fazer já também e tem esse unboxing aqui da Intrínsecos do mês de junho, tá? Então vamos lá? Eu já peguei uns spoilerzinhos porque eu tenho, enfim, minhas fontes de spoiler, então eu já sei qual livro que é, não sei o que esperar, já li um livro dessa autora e achei ok. Então vamos ver o que eu acho, né? Desse, tipo, quando eu ler. Enfim, vamos lá, abrindo então. Vamos lá, tá aqui como sempre aqui, papelzinho. Temos aqui uma ecobag, que gracinha, gente. É uma ecobag branca, escrito Nápoles. Inclusive essa autora tem uma série, né? Que se chama assim, se eu não me engano. E é o livro A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Dela eu já vi, já li A Filha Esquecida. É um dos mais fininhos dela que tem. E na época foi uma leitura ok pra mim, gente. Que cor mais maravilhosa. Enfim, A Vida Mentirosa dos Adultos. Meu Deus, o que será que esperar deste livro? Ó, minha revistinha então. Olha só. Vem sempre aquelas coisas, a invenção da juventude, a idade da decepção. Ó, meu Deus, gente. Olha isso. Oi, que delícia. Ó, meu Deus. Enfim, as margens de Nápoles, que é na Itália. Ela é uma autora italiana, não sei se vocês sabem. Chegou a minha companheira. Vem, companheira, pra dar oi pra galera. Fala oi, gente. Oi. Olha como eu tô linda, bem quentinha, com esse pijaminha, gostoso. Vai lá brincar com a vovó, vai? Não vai ficar aqui. Tá, cuidado com a... Tá bom, mas cuidado com a faca. Ok, então a cor é um rosinha bebezinho. Igual a minha bebezinha linda. Ó. Então tá... Ué, filha? Enfim, tem o marcador, como sempre. Não entendo mais, meu pai e minha mãe. Você vai entender quando for grande. Então, não vou crescer. Meus zumbocs estão sendo cada vez mais espontâneos, né, gente? Como vocês podem ver. Enfim, então as coisas feias que você não conta se tornam cães que comem sua cabeça enquanto você dorme. Meu Deus, gente. Coisa mais tensa. Enfim, o livro vai ter suas 430 páginas. E tá bem linda essa cor mesmo. O que você quer falar pra galera? Fala aí. Oi. Fala. Oi. Oi. Bom, gente. Os vídeos de unboxing da Intrínseco sempre são muito rapidinhos porque, né, não tem muitas coisas pra ficar mostrando. Mas é isso. Vamos ver se cabe o livro aqui? Acho que não vai caber não, né? Acho que sim. Olha lá. Cabe o livro certinho, gente. Olha que graça. Vou sair por aí com o meu livrinho da Intrínseco. Enfim, gostei bastante da... A premissa parece boa. Olha isso, gente. Gente, tô com medo. Porque eu já sou adulto. Será que é tão estranho assim? Filho, olha aqui. Olha, gente. Olha aqui. É de bebezinho. É de bebezinho? Você quer um bebezinho, irmãozinho? Um bebezinho. Você quer um irmãozinho desse? Sim. Você quer ou não quer? Sim. Fala aqui pra galera se você quer. Eu quero. Você quer um irmãozinho igual esse? Sim. Você vai cuidar? Hum. Essa é terrível, gente, tá? Enfim, dá tchau pra galera. Tchau. Fala, dá um like aí. Que se inscreva no canal. Se inscreve. Ai, meu Deus. Fala, se inscreve aí no canal, gente. Se inscreve no canal. Dá um like. Dá um like. Like, like, like. Tchau. 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 Tchau.